Aleluia! Ele vem cavalgando os montes, com seus pés lá tão ilusentes, tem os olhos de fogo e põe um trovão. E marchando com seus cavaleiros, amorando a sua bandeira, tem o centro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem! Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo, eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer, sai do chão, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, e os anjos de Deus, os anjos de Deus, o chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, e os anjos de Deus, os anjos de Deus, o chão vai tremer, o chão vai tremer. Senhor, Senhor dos exércitos é o Seu nome, Senhor dos exércitos é o Seu nome, Senhor dos exércitos é o Seu nome, Ele vem cavabrando os montes Com seus pés gelatão ilusente Tem os olhos de fogo e voz de trovão Remarjando vocês, cavalheiros Amorando a sua bandeira Tem o centro de ouro, a espada Levante as mãos e diga Ele vem desestido de branco Ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir aqui na Via Show Ele vem corolado de glória É agora, é agora, é agora O chão vai tremer O céu vai se abrir E os anjos? Os anjos de Deus O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus Falecer Quem acredita glória a Deus Faz o chão Faz o chão tremer O Senhor O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus O chão vai tremer O céu vai se abrir O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer Sai do chão Sai do chão Sai do chão O chão vai tremer O chão vai tremer O céu vai se abrir O chão vai tremer 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 Exércitos é o seu nome Senhor dos Exércitos é o seu nome Pegue as duas mãos e diga Senhor dos Exércitos é o seu nome